Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É, né? Grabo, né? O YouTube aí tá difícil, mano. O bagulho tá doido. O último vídeo que eu postei aí dos vacilos na rima foi tirado. Não sei por causa de quê. Engraçado que eu tava dando uma olhada em outros canais maiores que o meu. E os canais estão com os vídeos até hoje. E o meu foi tirado desta plataforma magnífica. Pra eu não falar outra coisa. Bom, não faz mal. Não tem problema. O link do Google Drive tá aí na descrição do vídeo. Que é desse vídeo aí que está no YouTube. Não está mais. Foi retirado. Sabe sei lá o porquê. Que até agora eu não entendi. Mas pra caso você não tenha assistido ainda. Vai tá aí no Google Drive pra você assistir, beleza? Bom, gente. Olha. Eu estarei reagindo agora a um vídeo que foi muito pedido por vocês. Que é do canal do Pupi Nerd. Eu sei que ele meio que tem uma treta. Que eu interpreto essa treta de forma até que é zoeira. Sei lá. Enfim. Eu não conheço muito bem o cara. Eu conheço mais o Pupi Nerd. O Pupi Nerd eu ouvi pouco no caso. Mas eu vi que vocês pediram muito aqui um vídeo. Que eu ouvisse. No caso dele aqui. Basicamente eu estarei fazendo um react do react. É. Vício Nerd Tóxico. Falou mal de Dragon Ball Super. Esse vídeo é aquele vídeo que eu até cheguei a reagir também aqui do Vício Nerd. Onde ele fala... Ele fez um vídeo, no caso, falando mal do Naruto. E também fez do Dragon Ball Super. E falando aqui os pontos negativos que ele teve no Dragon Ball Super. E ele está reagindo ao Vício Nerd. Falando isso. E ele dando a opinião dele. E ao mesmo tempo que ele estava reagindo ao Vício Nerd. Eu estarei reagindo ao Pupi Nerd. Que, cara, já me enrolei aqui. Onde é que eu tô? Eu não sei. Bom, enfim. Como foi o vídeo mais pedido. Teve mais de 109 curtidas. Não sei se vai aparecer pra vocês agora. Mas teve muita curtida. Teve mais curtida do que todos os outros vídeos mais pedidos. Então eu estarei vendo como eu estou naquele mesmo esquema. Beleza? Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E aí, tem a poderosa Black Shark que está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinho vendo visualizações. E você já sabe o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem mais demora. Bora para o que interessa. Direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu. Alexandre Mária. Aaaaaah. Eu não acredito nisso. Nem eu estou acreditando nesse efeito, cara. Eu vou ali na cozinha e já volto. Vou pegar uma água porque depois desse efeito aqui eu fiquei com sede. Só um momento. Pronto. Agora sim, dá para continuar. Vamos lá. O maluco é brabo. Eu não acredito que esse canal tóxico teve de novo a audácia de falar de um dos melhores animes contemporâneos de todos os tempos. E eu não acredito que você teve a audácia de fazer um recorde de cabelo do Goku Super Saiyajin e botar na tua cabeça. Mas ficou legal de qualquer forma. Acho que um dia eu vou copiar essa tua ideia. Enfim, não, 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 não. Na verdade, não. Enfim, deixa eu falar. Ah, eu não acredito nisso, vício nerd. Eu não acredito nisso, vício nerd. Então eu estou aqui devidamente caracterizado. E quando eu digo que eu estou devidamente caracterizado, eu estou falando sério porque eu estou até com o chinelo do Goku nesse vídeo para ver a bosta que esse canal tóxico falou de Dragon Ball Super. Eu não estou acreditando nisso. Eu não sei quem foi o infeliz que colaborou para que esse vídeo fosse criado. Eu aposto que foi algum inscrito tóxico que foi lá e deu a ideia. Faz um vídeo falando de Dragon Ball Super. Mas vamos ver aqui as bobeiras que esse canal falou. Essas idiotices que ele vem falando, vem falando, fala mal de Naruto pra caramba. E um milhão de vídeos falando de Naruto. Tá, vamos assistir isso aqui. Vamos assistir. Vamos lá. Tá, vamos lá. Vou assistir junto contigo. Vício nerd. Aham, aham, aham. Tá lá, ó. Não assista esse anime. Dragon Ball Super Part 1. 16 minutos de vídeo. Olha a minha cara de que eu vou ter que ditar um react de 16 minutos olhando para essa minha cara feia. Aviso, esse vídeo contém muitas verdades. Você sabe que pode não aguentar o tamanho da pressão. Esteja preparado. Aham, aham. Tá, eu já vi que esse cara aqui, ele está sendo meio sarcástico. Não é sério. Pelo menos o que eu percebo. Pelo menos, sei lá, a impressão que eu tive aqui. Dragon Ball Super. Tira essa porra agora. Tira esse nome que você não merece usar. Você não merece ser chamado de Dragon Ball. Ouviu? Você não merece. Rapaz, até ele está com uma risadinha, o pop nerd, rapaz. Ele está ali, está meio que curtindo. Rapaz, esse cara é malandro, rapaz. O cara manda meia na dublagem e ficou sincronizado direitinho. Não, pera, isso aqui é um vídeo de hate. Eu não posso falar. Está um lixo. Está um lixo. Está muito ruim. O tanto de kit que eu vejo aclamando esse anime não está na conta. É, Dragon Ball Super. É Dragon Ball Super. É o melhor anime da minha vida. Maluco. Vai assistir um anime de verdade. Juyo Hakusho é anime de verdade. É verdade. Fulgata o Alchemist é anime de verdade. Isso aqui, olha. Olha só pra isso. Vai assistir Boku no Pico. Isso é anime de verdade. Você não falou isso não, cara. Não dá essa ideia pra pessoa. Gente, não... Abstraia o que ele falou. Não assista esse anime não. Não assista esse anime. Eu estou falando pra você. Então tá, você que sabe. Se você quiser, não tem problema. Tem muita luta de espada, se é que você não entende. Nicamente pra vender brinquedinho. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise séria. Porque esse aqui é um canal sério, nua e crua sobre este anime. E vamos descobrir se Dragon Ball Super é super mesmo. Esses fãs desse anime são machos mesmo pra aguentar a pressão. Porque aqui, olha. Não tem fanboyola de nada. Não tem fanboyola de nada. Não tem fanboy. Não tem fanboy. Bom, antes de começar, eu só queria avisar que eu não odeio Dragon Ball. Dragon Ball foi a linha que marcou muito a minha infância, cara. Eu acho que eu não preciso nem dizer que minha temporada favorita foi o Z. Também tivemos o Clássico, que foi muito bacana. E também tivemos o GT, que foi aquela desgraça. Mas aí eu acho que os caras perceberam que já tava na hora de deixar a franquia descansar. Mas aí, anos e anos se passaram. E tivemos a brilhante notícia de que Dragon Ball ia ganhar uma nova série. Era pra ser motivo de... Nossa, é sério que essa notícia saiu no G1? É sério isso? Que louco, eu não sabia disso. Já poderia levantar os braços pro Goku de novo. Mas eu tinha esquecido, cara. Eu tinha esquecido que estamos na geração Nutella. Acho que eu também fui meio burro de não ter previsto isso. Pra começar, antes de lançarem um super, tinham lançado dois novos filmes da franquia. A Batalha dos Deuses e O Renascimento de Frieza. Se você analisar A Batalha dos Deuses, vai ver que o filme foca mais em comédia pastelão do que luta mesmo. Praticamente a luta de verdade só acontece no final, cara. E com aqueles efeitos 3D horríveis. Já usa o Frieza... Ah, vamos ver o que ele vai falar. Droga, ele tem razão. O primeiro filme anterior teve comédia demais. Eu tô pensando que o cara ia preparar, eu tô num argumento, aquela coisa. Não, porque o 3D, ele é muito difícil, não sei o quê. Não, na produção, ele... Para. Ele tem razão. É boa. Boa, porque as coisas têm engraçado essa parte. É o que o pessoal falou, tá engraçado mesmo. Tentaram equilibrar a balança, colocando mais nas lutas. Mas ainda assim, com aqueles efeitos 3D horríveis. Parem de usar 3D, porra. Ah, no Dragon Ball Super Broly, usaram muito bem, tá? Usaram muito bem e ficou lindo. O modo fanguim é ativado com sucesso. No mesmo ano que lançaram o filme O Renascimento de Frieza, foi anunciado que Dragon Ball ia ganhar uma nova série. E que essa nova série seria uma continuação da saga Boo. Ignorando completamente a desgraça que foi o GT. Poderam fazer algo pior que o GT. Sério, que bosta de final foi aquele. Mas, como diz o velho ditado, não existe nada pior que não possa piorar. Opa, 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 opa. Que Dragon Ball GT foi melhor que o Super. ...por sagas. Lançado o primeiro episódio, vimos que... Goku vira um fazendeiro? E os dois pivete aí tem que comprar um presente pra Videl. Não, essa é a sinopse do primeiro episódio? Ridículo. Os caras tiveram a coragem de lançar um filler no primeiro episódio do anime. Sério, realmente tem que ter muita coragem, porque noção não tem. Então, assim, não quero falar nada, mas o primeiro episódio de filme O Tóquio Mist, Brotherhood, é meio que um filler. Então, foi mal aí. O diabo desse gol tá certo, porra. Depois de quatro episódios de Puro Filho e Comédia Pastelão, finalmente chegamos na luta de verdade. Sim, demorava cinco episódios pra acontecer uma luta. Uma luta recontada ainda por cima. O filme demorou apenas 18 minutos, mas beleza, né? Porque agora chegamos na melhor parte. A parte que não podia faltar. A parte que, com certeza, você estava esperando eu falar. Da animação. O episódio cinco tinha tudo pra ser um dos melhores episódios desse anime, cara. E eu não tô brincando, tô falando muito sério. Goku, um mero saiyajin enfrentando um deus da destruição pela primeira vez. Ele tentando, tentando, tentando. O Super Saiyajin 3, que era a sua transformação mais poderosa na época. E a mais bonita também. Ficando atrás apenas da transformação do Super Saiyajin 4. Peraí, 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 peraí. Fala que o Super Saiyajin 3 é a transformação mais bonita. Vocês forçam a barra, hein? Mas vocês forçam a barra pra puxar saco do Dragon Ball Z, pelo amor de Deus. A transformação do Dragon Ball Z do Super Saiyajin 3 é muito feia. Principalmente da do Gotenks. Pelo amor de Deus. Goku tá lá no chão. Tudo machuco. Eu discordo. Se ele tá falando sério, eu discordo, cara. Eu também gosto muito da transformação do Super Saiyajin 3. Eu acho muito maneiro. Na moral, cara. Pra mim, é a melhor transformação atrás da transformação do Super Saiyajin 4. Tô falando melhor porque Super Saiyajin 3, querendo ou não, ele é canônico. O Super Saiyajin 4 ainda não é canônico. Eu estou na torcida que ele vire canônico igual o Broly virou, né? Depois desse filme que teve aí, da participação dele, que agora ele está inserido aí dentro do Dragon Ball Super e tal. Então, esperamos, cara. Na moral, eu espero muito que a continuação, né? Quando eu vejo em forma de anime, até no mangá mesmo, sei lá. De repente, venha já o Super Saiyajin 4 como canônico. Cara, vai ser muito legal. Eu espero isso. Mas vamos, né? Vamos aguardar. Eu vou ficar na torcida. Mas eu gosto do Super Saiyajin 3, cara. Eu acho que é mó legal. Calo. Com sangue. Pensa nessa cena. Com animação incrível e com som de fundo sinistro, igual o que tinha no Z. Tinha tudo pra ser melhor que a cena do filme até. Mas não, os caras estragaram tudo. Olha só pra isto. Olha só pra isto. Eu não vejo nada demais ali. Pra mim, é uma animação com fluidez e quadros bem fluidos. E não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Você já viu o episódio de não sei quantas histórias deram um bolzinho? Também tinha problema. Também tinha problema. Toda anime tem problema. Toda anime tem problema. Isso aqui, isso aqui. Foi um protesto dos animadores. Deu por baixo salário. E não sei o quê. Não tem nada de mais. Tem nada de mais. Eu sei que desenhar animador não é fácil. Na verdade é muito difícil até. Como se fosse um trabalho escravo. Olha, eu tô brincando, tá, família? Eu tô meio que levando na zoeira também, tá? Se você tá levando na zoeira, eu tô levando na zoeira também. Por favor, entenda aí. Por favor, tá? Se você terceiriza alguns episódios, assim, os episódios são semanais. Tem que ser feito na pressa, na rápida, na festa. Mas, cara, não tem como aceitar isso. Não em um anime como Dragon Ball. Um dos animes mais populares do mundo. Road é uma referência. Vamos falar aqui de marketing, de publicidade? Convenhamos, convenhamos. Que esse episódio levantou a marca. Não tem como negar, não tem como negar. Porque todo mundo falou dessa desgraça desse episódio. Vai falar que o negócio deu errado? Não deu errado. Foi bom. Nem tudo que é bom, necessariamente, é bom. Às vezes, algo ruim vira bom. É o quê? Que usa fotinho do Goku aí no seu perfil, tá tentando defender isso, falando... Peraí. Uma moto subindo aqui. Agora sim, não vou chamar. Gente, também tinha ele, mas... E olha a chama, vocês não reclamavam. Os episódios não sei quantas histórias eram um bom jeito. Também tinha problema, também tinha problema. Todo anime não tinha problema. Então, né? Cara, que comparação idiota, seu animal. O Z foi feito em 1989. Naquela época era muito mais difícil fazer animação. Os caras desenhavam no papel, depois tinham que digitalizar, se eu não me engano. Era uma caralhada de papel para produzir um único episódio. Agora, 2015, ano que foi lançado isso. Em uma era digital, onde tudo é feito no PC. Sério mesmo que você quer comparar, animal? Bom, vai falar o que é? Refutei de... Aceitando o fato de que... Aceitando o fato de que foi chamado de animal. Ai, caralho. E essa cena de GT, cara, onde o Baby Gohan tá esfregando a cara do Ed Hackman. Simplesmente lindo. Parece que fazia a mesma coisa com o fanboy. Vem, então. Tem que ver na mão, então, Vincio Nerd. Vem na mão, então. Só animar coisa, só que animação rosa. Você nunca vai encontrar isso no Super. Tá, primeiro que isso daí é o filme do Dragon Ball Super, beleza? Ele tá falando aqui do Dragon Ball que foi lançado em 2015 Ele não tá falando do filme que foi lançado recentemente Que os caras tiveram a oportunidade de refazer, né? Refazer não, na verdade não refizeram, isso aqui é inédito Fazer, no caso, as cenas bem melhores, tá? E esperamos quando for lançado na versão anime como foi o Dragon Ball Super Que venha estar com essa mesma qualidade que foi lançado no filme, tá? Mas eu tenho que concordar que realmente esse Dragon Ball Super aí do filme Ficou bem estilo daquela época do Dragon Ball... Aquela cena ali, no caso, é o Dragon Ball GT Que todo mundo fala mal, mas cara, tem umas cenas que, mano Na moral, são de tirar o fôlego em Dragon Ball GT Eu particularmente gosto muito de Dragon Ball GT Eu gosto principalmente pelo fato da história do Super Saiyajin 4 Do Osaru também, que voltou E agora também com o formato Osaru Macaco Loiro, no caso, né? Cara, ficou muito maneiro Eu particularmente gostei muito, tá? Mas, cada um, pessoal, cada um Viu? Teve até umas cenas legais, cara Teve sim umas cenas maneiras pra caraca Pô, principalmente na parte do Tornei do Poder Que, mano, top demais Agora, mano, teve muita cagada Aí, daí, dessa parte, já fica... No Super Vamos logo pra parte que o Goku e o Bill se enfrentam na Terra Vemos como a falta de sangue faz falta no anime Sei lá, parece que a luta perde toda a emoção Que é assim, cara No Z, o personagem levava uma porrada na cara e já sangrava O personagem levava muito dano Você ficava preocupado, cara Você pensava Mano, esse cara vai morrer Tá perdendo muito sangue Ajuda o maluco, tá doente O sangue deixa a cena mais emocionante Um clima mais de sustento Cara Você ficava empolgado pro próximo episódio Ah, mas no chão que tem chão 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 A babinha, cara A babinha vermelha Ô, cara Ô, caralho, cara Sai o sangue roxo Isso, cara O Goku tem vezes que tá apanhando a beça Que não sai uma gota de sangue no infeliz Mas com aquelas babinhas nojentas Vamos passar pano aqui como todo fanboy, né Faz todo sentido no mundo o Goku não sangrar Porque provavelmente com a transformação E todo o poder que ele adquiriu Ele adquiriu uma resistência na pele Afinal, a gente vê o Bills jogando o Goku contra uma montanha A montanha se quebra e o Goku não sangra Então, provavelmente porque o Goku agora está mais resistente que uma montanha Por isso que ele não sangra Embora a montanha seja destruída Entendeu? Tá, eu acho que ele quer dizer meio que tipo assim É como se eu pegasse qualquer um de vocês Sentasse a porrada E na hora de jogar no chão O chão fosse feito de colchão super macio e leve Ao ponto de você conseguir furar aquele chão Nesse formato que eu acabei de falar E você não sentir dano nenhum Por causa da pancada que você levou no chão Mas e as outras pancadas que eu dei em você? Eu sou muito mais forte que você, vamos supor Eu sou o Deus da destruição Então, sentei ele a porrada e você não vai sangrar Esse argumento aí não deu, não Pra piorar ainda mais, temos aquela cena patética Do Frieza humilhando o Gohan Já é ruim o bastante o Gohan ter virado aquele personagem do vida de inseto De tão inútil que ele se tornou Ai, não, peraí, deixa eu me esconder aqui Peraí, peraí, peraí Ai, meu Deus Agora, veja essa cena aqui Aquela cena que... Não, essa não fala Não dá pra defender Não fala Não fala Ah, ele vai mostrar a cena, mano Pra quê? Então é melhor se humilhar por sua vida Implore para que eu o poube Vamos, peça para que eu o salve Esse é o mesmo Frieza de antes Que humilhou o Vegeta Humilhou o Piccolo Caralho, esse Frieza dessa época aí realmente era brabo demais Nossa, a trilha sonora de Dragon Ball Zero é muito boa, né, mano Mas, cara, eu acho que se ao menos tivesse tido uma luta E o Gohan tivesse perdido de uma forma, né, tipo, menos humilhante E aí no final o Frieza não matasse, ficasse atirando ali pra torturar Teria sido épico, teria sido maneiro Mas não, fizeram essa cagada aqui No filme foi pior ainda, foi só um soco Enfim, é, foi, Dariel Você tinha que estar sendo fanboy Você tinha que estar defendendo Não tem como defender, como é que vou defender uma desgraça dessa? Pra botar aquela cereja no bolo Essa foi a saga que teve a animação mais fodida de todas Mano, a todo momento os personagens ficavam com a cara desproporcionada E eu tô falando da versão de Blu-ray mesmo, cara Na versão supostamente consertada Era só, mano, essa aqui é isso Meio pra desgraça, mano Finalizando as cagadas que teve nessa saga Vamos analisar esta cena aqui específica Tu viu por que eu fico tão bolado, cara? O cara é perfurado com raio laser E não sai uma gota de... Não, 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 não Pera aí, pera aí, pô, pera aí, pô É porque o raio laser é quente Aí ao mesmo tempo que ele fura, ele cauteriza a ferida Ele não sai... Tu não viu o Bolsonaro? O Bolsonaro levou uma facada e não sangrou É a mesma coisa Aconteceu a mesma coisa aqui Mesma coisa com o Bolsonaro? Pô, até onde eu sei, a faca estava enrolada numa sacola, pelo que parecia Ele não estava incandescente Né? Bom, enfim, é, sem comentário Bom, é, mas é meio que eu tenho que concordar um pouco com o Pulpinerge nesse caso Depois que eu pensei nisso daí realmente É, o laser, pelo menos de alguns filmes também que eu já cheguei a ver É, ele realmente não sai o sangue Nesse caso aqui, eu tenho que concordar com o Pulpinerge Porque assim, é, quando o laser, ele entra ali Ele meio que já cauteriza aquela ferida ali Ele meio que já acelera o processo de cicatrização Logo, não tem ali aqueles vazinhos de sangue rompidos ali Pra sair, pra jorrar daquela forma que deveria É, é, não é a mesma coisa que você pegar uma barra normal Sem estar incandescente Você enfia no busto da pessoa Depois tira e já sai aquele jorrado de sangue Por quê? Porque não está incandescente Quando, se estivesse incandescente Estaria, né, aquela parte ali já É, 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 é coterizado que fala, se não me engano, né Tem, tem uma cena também de um filme, cara Eu não lembro o nome do filme agora, mano Mas é um filme meio louco aí Que a mão do cara, ele perde o controle da mão E, enfim, né, isso daí é meio que Um filme meio estranho, né Mas aí, o cara, ele corta O braço dele, quer dizer, a mão, perdão É, dessa parte aqui, mais ou menos aqui E fica aquele cotoco E, pô, fica saindo sangue pra cacete O que ele faz? Ele vai e pega um ferro incandescente mesmo Um boladão E ele bota ali naquele cotoco ali Cara, essa cena é tensa pra cacete Mas, tipo, ele faz isso e o sangue estanca Tá ligado? Então, é, meio que tem uma lógica por trás disso daí Realmente, nesse caso aí eu tenho que concordar Agora veja essa mesma cena Só que no filme Renascimento de Frieza É, ali também não saiu sangue Saiu sangue pela boca ali Mas não pelo local É, foi mais tenso Tem que concordar que foi mais tenso Tá muito melhor, cara O que é bizarro, por exemplo A animação já tava pronta E se fosse pistão só do sangue Era só censurar Eles faziam isso muito fácil Mas por que eles não usam, né Alguns frames do próprio filme Boruto fez isso Boruto aproveitou vários takes do filme O filme lá do Boruto Naquele arco lá do Zanichunin E ficou um arco muito bem animado Por mais que Boruto seja... Concordo, claramente Todo mundo concorde com isso Bem que no vídeo anterior eu falei que o Boruto era bom, né Enfim, a animação daquele arco é muito boa E não tem como negar justamente porque eles aproveitaram Por que que não fizeram o mesmo com o Dragon Ball Super? Eu não sei Mas teria sido inteligente E teria poupado o trabalho, então... Pois é Então assim, cara Se você quiser assistir Dragon Ball Super Começa assistindo os dois primeiros filmes A Bacala de Deuses e O Renascimento de Freeza É praticamente a mesma história, cara Só que muito mais resumida Com animação boa Sem fillers E ainda tem sangue Aí depois você pula lá pro episódio 28 Por aí que você não vai perder nada, cara Vai ter parte 12, gente Vai ter react parte 2 também Consequentemente E vamos ver o que esse canal tóxico vai falar agora do arco do Torneio do Poder E do arco do torneio lá da destruição do... Por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu! Bom, então aí galera Esse daí foi o canal do Pupi Nerd Eu não lembro se já cheguei a ver um vídeo dele Não, na verdade Eu acho que eu cheguei a assistir Foi daquele do Bob Esponja Que tem até hoje Pessoas perguntando se eu chorei Pela morte do Bob Esponja Enfim Mas eu achei bem legal aqui o canal dele Então eu vou me inscrever também Beleza? Eu gostei desse vídeo aqui Cara, foi muito hilário É isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Que a gente está interessando bem mais para vocês Tá bom? Muito obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu! Quero mandar o meu salve Um abraço para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto meus mitos Forte abraço e um salve do Agente Negão Alexandre Mária